E aí pessoal, beleza? Eu vou fazer um vídeo sobre um serviço que eu fiz recentemente e bastante gente tem perguntado sobre isso e agora eu tive a oportunidade de fazer, vou aproveitar para fazer um vídeo para mostrar para o pessoal, vídeo, fotos, sobre o caso do rotor aberto. Muita gente condena os rotores, quando ele abre, compra o rotor novo, mas às vezes o motor é importado, como é o caso desse que eu fiz agora, o motor é um motor italiano, para comprar um rotor é caro e demora para chegar e o cliente está precisando do motor. E para comprar um motor novo é muito caro. Então fiz todos os testes no motor, estava tudo certo, a resistência, passei o Megomes, estava com um isolamento bom, estava tudo certo. E aí a gente chegou na conclusão que era o rotor. Aí passei no teste do tatuzinho, até o tatuzinho não era lá onde eu trabalhava, então eu não filmei. A única falha que não tem é essa filmagem do teste do tatuzinho. Mas é um teste fácil na internet, se encontra bem fácil esse teste. E aí chegou na conclusão, a gente chegou na conclusão que o rotor estava aberto, daí eu fiz o processo todo e vou mostrar o vídeo do processo e as fotos para vocês. Valeu! E aí 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 Esse é o motorzinho que o rotor foi recuperado, já tá montado o mancal dianteiro, mancal traseiro, a tampa é lá dentro, já tá montado. Esse motor, o eixo roda aqui e dentro o eixo vai pra frente e pra trás. Esse eixinho está lá, então eu liguei ele pra ver. Uma partida ligue, vamos ligar de novo. Um bom torque. Tem um jeito de 80. Três em pés. É isso aí. Valeu!